Então, probleminhas de pulso aqui que o pessoal tem, fisioterapeutas e quiropraxistas, etc. Então nós vamos posicionar primeiramente, vamos trabalhar a loja anterior e os tendões da loja anterior. A gente sempre, não adianta fortalecer sem descomprimir um pouco as estruturas articulares. Nós vamos promover aqui uma liberação, vamos abrir esse espaço um pouquinho, para descomprimir e tirar a inflamação, sinésio ou patologia. E aí depois, nós vamos fortalecer constantemente. Nós vamos levar toda uma estabilização aqui, para não haver compensação. Olha o músculo trabalhando, dá para ver claramente. Eu vou soltar lá na ponta do segundo, terceiro, quarto, criodáculo. Eu vou rolar gradualmente e vou segurar dois, três segundos. Aqui em cima, e aí solto. Aqui, olha. Certo? Dessa forma aqui. Não para de gravar, que eu vou dar outra dica. Certo? E outra, e outra. Certo? E aí depois que eu fizer isso aqui, três vezes de 15, por exemplo, aí é a mesma coisa de prescrição de musculação, né? Musculação terapêutica, né? Aqui, olha. Olha só. Legal, olha os músculos aqui. Vamos trabalhar, vamos lá. Vai dar reforço. Isso se chama reforço extra-ligamentar. Certo? Eu faço isso para reforço extra-ligamentar. Então, o músculo fica forte, distribui a tensão nos tendões, né? E aí ele aumenta um pouco a hiperatividade constante, ali, a dissecção transversa. Isso dá uma estabilidade para as articulações, né? Que estão envolvidas, né? Então, da mesma forma, eu vou trabalhar aqui, olha. Olha, a extensão, mesma forma. Só que eu vou diminuir o peso, né? Eu posso pegar esse aqui, tá? Vou colar o antebraço na minha coxa. Vou fazer isso aqui, olha. Olha aqui, olha. Um. Dois. Três. Isso é muito pesado. Vou pegar aqui, olha. Tranquilo esse aqui, olha. Mesma coisa, né? Eu vou deixar flexionar o máximo e estender o máximo, né? Dessa forma aqui, olha. Segura dois, três segundos. Três séries de quinze, duas séries de quinze, de início, né? E aí, depois, eu vou fazer isso aqui, olha. Pescaria, eu chamo de pescaria, né? Eu posso botar o pé aqui, assim, olha. E vou colar o antebraço. E vou fazer a pescaria aqui, olha. Um. Dois. Aqui, eu vou fazer uma isometria no meio, olha. Vem aqui, olha. Não adianta eu passar a lenha aqui, olha. Vou fazer aqui, olha. A isometria, né? Tá? Lá embaixo. Cara, epicôndelo saltando, né? Saltando, epicôndelo. E eu também posso fazer com a terabandia esse movimento aqui, olha. Tá? Eu vou ficar de ponta cabeça, é claro. Então, eu posso segurar a terabandia assim, né? Amarrar lá e fazer esse movimento aqui, olha. Aí, eu vou trabalhar toda a loja medial aqui, né? Entral e medial aqui. Epicôndelo medial, eu vou fortalecer aqui também, certo? Com a terabandia, daí puxando, certo? Além disso, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Naquele espaço aqui, olha. Isso aqui, olha. Isso aqui também vai trabalhar, né? Bastante a musculatura do antebraço, né? A rosca direta, né? Invertida, certo? Quem é narrato de academia, né? Sabe tudo. Aqui, olha. Certo? Também complementa bastante, né? Então, são exercícios importantes que a gente pode fazer. Aí, depois, exercícios importantes, assim, para com o teres, né? Trabalho aqui, elevação frontal, elevação lateral, né? Aqui, para trabalhar também a musculatura mais completa, a musculatura do ombro. É o super espinhoso também aqui. Então, é interessante para, digamos, evitar lesões, né? Então, quiropraxia, em geral, a prática é quiropraxia. Dificilmente gera lesões se você tem fortalecimento, né? Porque a quiropraxia é leve, entendeu? Quando você tem a formação de fisioterapia manipulativa, é um pouco mais pesada do que quiropraxia. Quiropraxia é muito leve, tem muito equipamento, né? Que gera leveza, né? Para o ajuste. E a fisioterapia é campeã, né? A fisioterapia é mais pesada ainda. Então, fisioterapia, tu faz muita força, né? Corporal. Mas, em geral, né? Da fisioterapia manipulativa, pra quiropraxia, cada vez vai fazendo menos força.